O nosso momento Voejam distrações aqui e acolá Fatas, reverberações, histórias mil Tua realidade, propostas, empenhos Poderia ser melhor ou não Questão de foro íntimo, desafios Numa malha de pensamentos desenhada O que lhe pertence e é alheio Pouco importa, vale a intenção Sinergismo de vontades e esforços Parasitismo, quando há egoístas No mais das vezes, há simbioses Onde todos ganham fraternalmente A humildade cria a boa hora A sinceridade traz a pureza Eterna infância, doce inocência Sorrir, olhar ávido de aprendizado As experiências se desfilam Suaves, amenas, comoventes Outras vezes dolorosas, espinhando Ficam lições eternas, luz nas trevas Emoções conflitantes, carências Estigando a produção e progresso Sorrisos, lágrimas Lágrimas, medos, socorros Observador, também observado O seu é o nosso lar universal Doce terra, mãe de todos Grávida, de oportunidades diversas Cada filho tira do que quer Nosso momento é agora e aqui Também foi ontem e anteriormente O que fizemos? Onde estagiamos? Resta avaliar Reavaliar Fazer balanço Mente fixa No ideal superior Coração envolto em preces Sinceras Atento aos lobos E calhaus Ajudai-nos Sempre Ó Senhor Senna e Júnior Em 15 de 2 de 2007 Às 20 e 30 horas Na equipe do Lar De Esmalha